A CIDADE NO BRASIL Como a gente é foda Senão tem dinheiro pra poder dar Por exemplo 3 reais por dia Vai ter que comprar um Mac, ele meio peruço Pô, mas tem Skol ali Mas Skol, cara Mas Skol Tem Caracu também Caracu Caracu, mano Meu pai que fez esse bebê Eu também bebia Não bebo, quer dizer, não bebo não Já não é muito barulho